Bom dia! Estamos começando a montar a cômoda. Bom dia! Tá todo descabelado ainda. Olha o carrinho! Não, você não acordou agora. Olha o carrinho ali atrás e o elefantinho. Esse elefante é muito lindo. A gente comprou no IKEA. Eu nem sabia que esse elefante era do IKEA. Descobri quando eu vi ele por lá. Agora são dez pras onze. Vamos ver quantas horas a gente vai demorar pra montar. Isso aqui são quatro e meia. Doze e meia eu acho. Ele acha que vai gastar duas horas e meia. Ela acha três. Eu acho três. Na verdade não. Eu acho que a gente vai gastar duas horas. Três é muito tempo. São quatro caixas. Essa é a caixa número um. Que eu acho que são as gavetas. Deixa eu começar pelas gavetas. A caixa número dois é qual? Sei não. Qual é essa aí? Três? Quatro? Então a caixa número dois é essa grandona. Essa é a três. Essa é a três. Essa é a quatro. E... E muita paciência. Porque... A vontade seria muito difícil. Eu peguei esse negócio aqui. O drill. Porque o grande tá sem bateria e eu esqueci de carregar. Então coloquei pra carregar agora. A gente vai usar esse pequenininho. Que não tem muita força não. Mas acho que é suficiente. Fox. O que você tá usando? Olha a posição do Fox. Ele enfiou a cabeça no meu braço. É aqui. Esse é o brinquedo. Ah, o brinquedo desse aqui. Ele tá olhando. O que você quer? O que você quer? Pega, Fox. Pega. Pega. Pegou. Ai, a bantelinha também tá aqui. Fugiu. Foi embora. A gente fez o quê? A gente fez o que a gente não deveria ter feito. Que a gente achou que... As peças que a gente precisava pra começar a montar não tava na caixa 2. Porque a caixa 2 era muito grande. Aí a gente abriu a caixa 3. Só que na caixa 3 só tem as gavetas. E a gente precisa... Nossa, que grande. A gente precisava das laterais aqui, ó. Das duas laterais e da peça do meio. Aí a gente abriu tudo e descobriu que tava na 2. Muito espertinhos. Mas agora a gente achou. São essas peças aqui. 40 minutos depois e a gente já tem... Isso. Só isso. Só isso. Isso é muito. E dá falta as 6 gavetas. Isso é muito. Olha a brancura da pessoa. Olha isso. Olha como é branquelo. É rosa de tão branco. Ele não gosta de ser chamado de branco, né? Uhum. Vou te chamar de bronzeado. Ah, sim. Você tá muito bronzeado. Muito. E a gente chegou à conclusão que esse é melhor que aquele ali que tá carregando. Porque aquele é muito pesado, muito grande. Esse aqui ele é forte. Muito mais facinho. Eu achei que ele fosse fraquinho. É. Mas ele é mais prático. Só não tem imã. Podia ter imã. Pra segurar o parafuso. Uma hora e 10 minutos depois e já temos toda a estrutura. E uma cachorrinha. Cadê? Ali. Joy! Joy! Agora a gente vai montar as gavetas. A gente tem 50 minutos pra montar as gavetas. Ok? Conseguimos? Eu vou demorar muito só pra ganhar. Só pra ele dar 2 horas e meia, né? 2 horas e meia. Somos um pouco competitivos nessa casa. Só um pouquinho. Mas eu vou montar muito rápido. O que que você falou? Nada. Fala, por favor. Por favor. Ensina essa palavra pra gente. As coisas são defectives. 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 É que veio um risco e meia ele. Tá defectivo. Não é defectivo. É defeituoso. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Muito sentido. Tem alguém bravo porque eu acabei primeiro. Você não terminou ainda. Tem essas peças. Mas eu já acabei de montar a estrutura das gavetas, ó. E ele não. Perdedor. Perdedor. Loser. Eu acho que temos uma vencedora. Você perdeu? Renato, você roubou as minhas peças. Você roubou? Fala isso. Eu devolvi. Sim. Devolveu. Mas demorou. Foi sem querer. Ele colocou as pernas dele aqui. Eu achei que era minha. Você roubou. Eu devolvi. Sim, mas me atrapalhou. Não te atrapalhou nada. Eu devolvi na mesma hora. Na mesma hora. Um segundo depois. Assuma. Você perdeu. Não. E você ainda nem colocou as gavetas no lugar. Vamos ver se ele sabe. Mais. Como é isso? Tá errado. Não tá. Tá assim. O que é isso? Você. O que você faz isso pra mim? Não. Por favor. Obrigada. Parabéns. Fofoca. Você me atrapalhou. Eu te atrapalhei. Uau. Uau. Muito mais fácil. A última. O segundo lugar não é tão ruim assim. Silêncio. Tá errado. Presta atenção no que você tá fazendo. Você tem que encaixar. Tá enxergando. Muito bem. Bate aí. Não. Bate aí. Eu ainda quebrei a minha unha. Olha que raiva. Não vai dar? High five? Uau. Low five. gastamos uma hora e cinquenta minutos. Foi menos de duas horas. Muito bom. Muito eficientes. E agora tem essa baguncinha aqui. Pra gente arrumar. Né? Fuck. Oi meu amor. Tá com medo de passar? Passou. Essa cômoda é um pouco maior do que eu imaginei que ela fosse ser. Porque na verdade eu ia comprar outro modelo. Eu fiz o projeto com outro modelo de cômoda. Aí a gente decidiu comprar essa. Só que deu certinho ó. Eu vou colocar esse aqui do lado. Eu vou tirar essas caixinhas. Eu vou colocar fralda. Lencinho. Umedecido. E coisas que eu vou precisar pra trocar a fralda. Aí o trocador vai ficar do lado de... Não sei. Ou... Era pra ficar do lado de lá. Mas... Não sei como vai ficar ainda. E aquele espelho... Olha eu ali. Barriguda. Aquele espelho... O quê? Barriguda. Quem? Eu. Eu? Você pode ser também se quiser. Não. Não? Esse espelho vai ficar aqui. E... Também não sei. O projeto tava do lado de cá. E aqui tinha umas prateleirinhas e tal. Talvez eu troque. Porque tem aquele interruptor ali. Veremos. Veremos. E tem uma plantinha também. Essa plantinha aqui ó. Que eu comprei lá na Roblob. Que eu comprei lá na Roblob. O mesmo lugar que eu comprei o espelho. Que custou quanto. O preço dela era 20. Mas eu tinha um cupom de desconto. Saiu por... 12 eu acho. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Dia seguinte. Ontem eu esqueci de gravar pra vocês. Depois que eu coloquei o espelho. Ai gente. Tá tão lindo. Tô tão apaixonada. Ai. Tá ficando muito fofo. Ainda não coloquei nada na... Na cômoda. Amanhã eu vou lavar as roupinhas dela. E ai eu já vou limpar as gavetas aqui. Bonitinho. Pra colocar as roupas já lavadinhas. Mas... Ainda não coloquei nada nas gavetas. Tá tudo vazio. Fechei a porta porque o Steve tá assistindo o filme. E... Tá muito alto. Senão vocês não vão conseguir me escutar. Mas ó. A cômoda ficou assim. Coloquei aquele... Aquela coisinha ali do lado. Eu coloquei o elefantinho. Eu não sei se eu comentei com vocês. Mas esse elefantinho é do IKEA. Tá? Comprei lá no IKEA. E ele é muito fofinho. E eu tava procurando ele na internet. E não achava. Aí eu fui no IKEA comprar a cômoda. E olha quem eu achei. Ele. No mesmo dia. Eu tava procurando ele no mesmo dia. Pra comprar online. E não achei. E aqui ficou o espelhinho. Eu coloquei essa plantinha né. Que eu tinha mostrado pra vocês. E tá assim. Ai gente. Achei muito lindo. Deixa eu chegar aqui mais pra trás. Pra mostrar pra vocês. De longe. Ó. Aí aqui eu vou colocar uma prateleirinha. Com uns quadrinhos. Assim. E... E é isso. Esse elefante não vai ficar aí. Ele tá aí provisoriamente. Mas... Eu vou colocar o trocador aqui desse lado. E do outro lado vou colocar umas cestinhas. Com uns paninhos e tal. E aí. Aqui vai ficar a poltrona. Tá. As coisas da Ana aqui. Por enquanto né. A cama e tal. Tá tudo aqui ainda. Mas aqui vai ficar a poltrona. Aqui também vai ter uma prateleirinha. Ou duas. Não. Aqui vai ter uma prateleirinha maiorzinha. Também com quadrinhos. Aqui. Eu vou colocar duas prateleirinhas menores. Pra colocar livrinhos. Né. Aquela prateleirinha que tem um... Um... Ela é maiorzinha assim. Pra você colocar livrinho né. Ela tem tipo uma proteçãozinha assim em cima. Pra você apoiar os livros. Ali vai ficar a tenda. Que a gente vai colocar. E aqui vai ficar um berço. Isso. E é isso. Aqui no meio. O tapete. E o lixo. Não vai caber ali. O lixo de fraldas. Então provavelmente eu vou colocar aqui dentro do guarda-roupa. E é isso gente. Eu vou terminar o vídeo de hoje por aqui. É... Amanhã eu gravo pra vocês. Eu vou fazer um vídeo. De como lavar roupa de recém-nascidos. Que eu já assisti. Um zilhão de tutoriais. De como lavar. Tá? Então... Tem a opção de lavar a mão. Ou lavar na máquina. Eu optei por lavar na máquina. Já comprei o sabão. E... Enfim. Amanhã eu faço um vídeo pra vocês. Mais... Detalhadozinho. De como é o processo de lavar roupas. Pra recém-nascidos. Um beijo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você for novo. E de deixar seu like. Se você tiver gostado do vídeo. Tchau. 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 Tchau.